Se Liga No Papo Tu fala que eu cheiro pó, eu cheiro, mas não sou cacudo O bagulho aqui é esse, eu sou sem vergonha Vai tomar no cu pra lá e deixa eu fumar minha maconha Olha só copinho, que eu falo pra tu O bonde vai te buscar e tu vai tomar no cu É por isso que eu te digo, mano, vem no sapatinho Quero ver geral Vamos lá, vamos lá, vamos lá pegar o copinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá pegar o copinho Os caras que tá com ele, eu vou deixar o aviso Porque vai cair em geral, vai ficar geral fodido Mano, o papo é esse, olha eu digo como é Tu lembra do nosso trato dentro do manguinho, dentro do jacaré Sacanagem você mesmo, parceiro Olha o que que aconteceu, a justiça foi comprada Por ele lá, por Deus, o bagulho é desse jeito Vem, é o maguinho, pode avisar, grava minha cara Que eu vou pegar o copinho